boa tarde galera bem-vindos a todos a essa nossa quarta sessão de microstation para a indústria da energia comigo está novamente o especialista carlos nobu e o tema do dia de hoje e os intentais que acredito que muitas pessoas ainda não conhecem de microstation algumas recomendações iniciais para vocês usem o chat para perguntar ou comentar vamos responder todas as perguntas no vivo durante a transmissão vamos vamos ajar alguns momentos para tomar algum tempo e contestar essas perguntas mas também vamos ter uma ronda de perguntas e respostas ao final a transmissão ficará gravada para vocês assistir quando queiram e por favor mantenham o contato conosco comigo com carlos para conhecer acerca das seguintes sessões quando elas vão acontecer vamos a acreditar a mostrar para vocês quando vai acontecer atualmente estamos tendo uma cada quarta até o 24 de novembro então por favor mantenham o contato para quem não nos conhece eu sou gabriel ajora eu trabalho na bentley systems eu levo o microstation e carlos nobu e nos especialista brasileiro de microstation então ele vai falar hoje e acerca do tema dos intentais então pode compartilhar a sua tela carlos sim boa tarde a todos deixa eu compartilhar a minha tela acho que todos estão vendo né sim estamos vendo bom o microstation embora não seja uma ferramenta bem completa ele permite uma adoção de alguns processos de trabalho em que a gente vai usar como exemplo o item types em que você pode enriquecer o seu fluxo de trabalho com informações item types basicamente são conjuntos de dados sejam valores numéricos sejam valores de texto que você pode associar qualquer elemento gráfico para descrever esse elemento de um certo ponto de vista é a primeira vez que aqui no microstation você consegue criar uma espécie de objeto né aqui na tela estamos vendo como exemplo um tanque de armazenamento e ali você sistema caixinha de diálogo em que estão sendo criadas algumas propriedades né como aí de fabricante fornecedor algumas variáveis numéricas como altura diâmetro e essas informações anotações ficam associadas ao elemento e você pode ir a partir de desenho tendo esses elementos com item types você pode criar relatórios você pode fazer anotações criar tabelas etc o detalhe é que o elemento gráfico é um elemento qualquer pode ser uma simples linha até uma célula bem bem complexa tipo uma seja 2d seja 3d nós vamos usar como demonstração do item types essa ideia de tanque né eu vou começar com desenho vazio e a gente vai criar um uma anotação como essa que está aqui aqui já tá um pouquinho mais elaborada né é tá dando aqui o id do tanque o qual é o combustível que está armazenado e provavelmente esse é o volume né então então em vez de olhar os vídeos eu vou tentar fazer direto no microstation vou começar criando um arquivo novo 3d então eu tô usando aqui a semente 3d do que acompanha o que acompanha o microstation vou chamar de item types então é um arquivo 3d vazio né vou fechar as vistas 2 e 3 e vou maximizar a vista 1 que está na orientação isométrica vou dar uma chacada na unidade de trabalho eu vou aqui no menu utilities e aqui eu vou conferir que eu tô trabalhando em metros só para ter noção do tamanho das coisas é eu vou usar como tanques né cilindros né então eu vou aqui no workflow de modelamento 3d workflow modeling eu vou aqui em sólidos né na aba de sólidos no workflow de modelamento e vou pegar aqui o cilindro eu vou preencher as dimensões aqui na caixa de setagens mesmo eu vou fazer alguns cilindros de 5 metros de raio 10 metros de altura 5 de raio 10 de altura vou alinhar com a vista frontal vou colocar em qualquer lugar aqui e aí eu vou criar uns cilindros maiores alguns tanques maiores com 8 metros e 15 de altura ok então como eu disse a gente consegue trabalhar com item types associar dados a qualquer elemento gráfico no caso vai ser um simples cilindro né então eu primeiro preciso criar o item type que eu vou associar a esses cilindros aqui então eu vou aqui no na aba de content de conteúdo content e o primeiro grupo aqui é o grupo de item types eu vou ativar aqui o gerenciadorzinho do grupo né clicando nesse iconezinho no canto inferior direito dele então é nessa caixa que a gente cria os item types como eu tô num arquivo que tá vazio não tem item types nenhum então o único ícone que tá disponível é esse aqui para criar uma biblioteca de item types que eu vou chamar de tanks esse é só o nome da biblioteca né então agora eu tenho outros ícones disponíveis eu vou no terceiro aqui para criar um item type vou chamar de tank de armazenamento então esse é o nome do item type tank de armazenamento aqui do lado direito só tem duas propriedades que é o nome né tank de armazenamento e aqui tem uma opção que é usar esse nome para o elemento então nesse momento se eu olhar as propriedades desse cilindro ele vai aparecer como cilindro se eu ligar essa opção de usar o nome do item para o elemento quando eu pedir as propriedades depois que eu vou achar o item type e vai aparecer tank de armazenamento em vez de cilindro então gosto disso mudei aqui a opção para yes bom esse é só o nome do grupo de dados né eu preciso criar os campos né então eu vou por simplicidade criar só três vai ser um id uma identificação do tanque um produto que vai ter duas opções óleo bruto e óleo refinado e volume o volume eu vou querer que seja o volume do próprio cilindro tá eu vou dar um jeito de capturar o volume do cilindro para aparecer no campo de item types então agora eu vou nesse quarto ícone aqui para criar as propriedades ou os campos do item type então primeiro vai ser um id vai ser um texto livre não vou mudar nada aqui na direita porque é um texto simples vou clicar de novo numa para criar a segunda propriedade vai ser o produto o produto o produto como eu só quero que tenha duas opções eu não quero que o usuário digite eu quero que ele tenha só a possibilidade de selecionar uma entre duas opções que vai ser óleo bruto e óleo refinado para isso existe a possibilidade de criar uma lista que o usuário seleciona uma opção da lista então primeiro eu preciso criar essa lista tá então eu vou clicar aqui onde está a none e vou pegar a opção de dgn porque eu vou criar essa lista nesse arquivo dgn em que estou por simplicidade eu vou fazer tudo nesse dgn que a gente está usando para criar essa lista eu volto aqui no grupo de item types e tem aqui um ícone pick list para criar essas listas de opção então eu vou clicar aqui do lado esquerdo nesse sinalzinho de mais verde então aqui tem o nome da lista que eu vou chamar de produto aqui na direita já tem um campo aqui eu vou colocar óleo bruto eu vou clicar aqui na segunda linha e vou colocar óleo refinado vai ser uma lista bem simples só com duas opções só para evitar do usuário digitar né eu vou salvar e fechar então aqui embaixo onde está o segundo campo de settings que está nome eu vou clicar nesse nome clicar nesse seletorzinho que apareceu aqui e já apareceu lá a listinha que eu acabei de criar de produto vou selecionar ok e o terceiro a terceira propriedade vai ser o volume só que como eu disse o volume eu quero que seja é o volume do cilindro né como é que eu vou capturar o volume do elemento e carregar nesse campo eu tenho a possibilidade de fazer usar expressões tá aqui você pode fazer contas pode fazer operações pode calcular valores em função de várias propriedades do elemento aqui está previsto um editorzinho de expressões esse editor ainda não está totalmente funcional ele não me mostra ainda todas as operações direitinho está em uma próxima versão ela vai estar totalmente funcional então eu vou colocar aqui a expressão que eu quero se alguém se interessar por essas expressões existe um manual por enquanto para quem quiser ir mais fundo no que é possível criar nessas expressões aqui então esse tis que eu coloquei aqui é o elemento em que o item types está associado que vai ser um cilindro esse get element significa que eu vou capturar as propriedades do elemento eu vou digitar um ponto e vou dizer qual é a propriedade que eu quero do elemento então o tis identifica o elemento associado ao item type o get element captura as propriedades e o volume a propriedade que eu quero acessar aqui tem um botãozinho de teste ele me diz que a expressão é válida eu vou dar um ok então aqui apareceu a expressão mesmo que uma linguagem de programação, né? é, não chega a ser programação mas você pode calcular algumas propriedades por exemplo, se você quisesse peso você poderia pegar esse volume e multiplicar pela densidade do material como esse é um valor numérico em vez de tipo texto aqui eu vou mudar para número e aqui em unidades eu vou em vez de não deixar especificado none eu vou colocar unidade de trabalho volume então ele vai pegar a unidade do desenho que é metros então ele vai me dar o valor em metros cúbicos poderia pegar outra unidade bom, essa é a nossa definição de item type eu vou salvar então está pronto para ser usado então agora eu vou associar esse item type a esses cilindros então eu vou usar o primeiro ícone aqui do item types que é o attach item aqui só tem um, né? que a gente criou só um eu só preciso ticar e aqui se você quiser você já pode preencher as propriedades então esse vai ser o T0001 aqui vai aparecer a listinha que eu criei óleo bruto e óleo refinado vou dizer que seja óleo bruto e o volume não está acessível, né? eu não consigo digitar estou tentando digitar alguma coisa aqui mas não entra nada porque ele é calculado por uma expressão então eu vou associar esse cilindro grande aqui aí eu vou fazer o T002 esse óleo bruto também aqui e o T003 os grandes eu vou dizer que é óleo bruto os pequenos eu vou dizer que é óleo refinado T004 óleo refinado óleo refinado 0005 óleo refinado para esse aqui e o 6 óleo refinado tem que fazer isso cada vez para todos os tanques, né? não tem alguma maneira outra forma seria selecionar, né? entendi pedir as propriedades porque o legal desse do item type é que ele aparece nas propriedades do elemento entendi e pode ver que aqui aquela opção de usar o nome para identificar o elemento, né? tá aparecendo tanque de armazenamento não tá aparecendo mais cilindro é isso e aqui vocês podem ver que o volume tá calculado em metros cúbicos, né? então se a propriedade for a mesma, né? no caso aqui esses três seriam de óleo bruto você conseguiria trocar aqui, né? ah, entendi agora quando a propriedade é diferente aí você tem que ser uma a uma é porque o ideal é o mesmo também, né? é esses três estão com óleo refinado, né? esses três estão com óleo bruto ok ok então sabemos como criar um item type sabemos como associar e sabemos aliás é aqui nas propriedades vocês podem ver e alterar, né? se quiser aqui botar um t7, por exemplo pode usar isso aqui pra alterar que deixa muito elegante a solução, né? a própria caixinha de propriedades que vocês estão acostumados a usar pra trocar nível trocar cor, né? vocês podem trocar aqui a os valores do item type vamos observar que o aqui esse pequeno aqui tem um volume de 785, né? se eu alterar o raio aqui já altera o volume então é dinâmico, né? ele tá mostrando nesse campo o volume desse elemento se alterou, editou o desenho a propriedade altera também vou dar o andu pra ficar do mesmo tamanho dos outros tá próximo passo é criar uma anotação, tá? então pra melhorar um pouquinho eu podia fazer aqui mesmo nesse modelo mas só pra melhorar um pouquinho eu vou criar um modelo de sheet tá? um sheet 2D vou chamar de tanques e vou ficar com o tamanho de A0 mesmo então agora eu tenho uma folha e tenho o meu modelo 3D, tá? aqui no modelo 3D só pra facilitar a vida eu vou olhar pela vista de topo e vou salvar essa vista aqui então eu vou aqui no view na aba de vistas e vou salvar essa vista e vou salvar essa vista usando o create save review então vou chamar de tanques também não vou ligar nenhuma outra opção então eu só dou um nome dou um clique com o botão esquerdo aqui pra salvar essa vista então volto pra minha folha de plotagem é eu vou abrir aqui a vou clicar no iconezinho no canto inferior direito da save de views pra abrir a lista de vistas salvas só tem uma, né? criei só um e vou arrastar e soltar na vista pra referenciar aqui eu vou usar um método interativo que eu vou aplicar uma escala, né? então eu vou usar a escala de 1 pra 200 e aqui embaixo eu só vou mudar a opção de de arestas visíveis em vez de fazer estático eu vou fazer dinâmico né? porque se alterar alguma coisa no desenho eu quero que altere aqui automaticamente, né? então eu vou esse é o tamanho da vista, né? vou aceitar mais ou menos no meio da folha tá lá então eu quero fazer uma anotação puxando a identificação o produto que está armazenado e o volume pra isso eu vou na aba de anotações no annotate e vou usar a place note criação de notas então eu vou colocar aqui id opa deixa eu criar um estilozinho de texto primeiro chama de tanque de novo vou usar a areal o tamanho é eu lembra que eu estou na folha, né? vou botar 0.01 seriam 10 milímetros de altura de texto é tá, faz e aqui no espaçamento eu vou botar meio espaço entre linhas line spacing que eu gosto de meio espaço vou salvar e aqui eu vou selecionar o estilo que eu acabei de criar então eu quero que apareça id dois pontos o id do elemento que eu identificar quando você quer capturar a propriedade de um elemento num texto a gente usa essa opção de função que tem dentro do editor de texto eu quero capturar uma propriedade de elemento lembra que o item type é uma propriedade de elemento, né? clico no ok identifico qualquer um deles, né? só para descobrir o nome no campo então aqui onde está o tanque de armazenamento eu vou pegar o campo do id clico no ok aí na segunda linha eu vou colocar o produto mesma coisa identifico qualquer um e pego o valor do produto e a outra linha vai ser o volume clico de novo no elemento aqui como o volume é um campo numérico eu tenho mais opções de formatação, né? eu quero que seja metro cúbico seja metro e aqui eu estou trabalhando com duas casas decimais, né? posso mudar se quiser ok então está aqui com duas casas decimais o valor do volume deixa eu aproximar aqui eu identifico aqui eu identifico aqui o cilindro e aceito e aceito identifico clicar no place note de novo clicar no place note de novo clicar aqui e aceito então você vê que ele pega as propriedades de cada um, né? aí mudou esse aqui é o T5 esse é o T2 esse é o T6 faltou algum aqui mais abaixo, né? esse é o eu acho que esse devia ser T3, né? com certeza por que que eu não consigo editar? porque eu estou na folha de plotagem, né? se eu quiser editar as propriedades eu deveria ir pro meu modelo 3D mas não precisa isso também é uma dica, né? quando você está fazendo as anotações numa folha de plotagem você percebe um erro no caso aqui eu vi que tinha dois T6, né? eu quero mudar esse aqui pra T3 se eu se eu quiser alterar isso agora muita gente vai fazer o que? mudar ir de volta pro modelo 3D alterar lá e depois voltar pra cá pra terminar o trabalho de confecção só que aí você perde um pouquinho o contexto, né? uma dica é coloca o cursor em cima de um elemento do modelo 3D vocês tem uma opção aqui activate eu vou usar essa opção visualmente não mudou nada só que os textos é que ficaram cinzas, né? e os elementos agora eu consigo selecionar visualmente o contexto não muda mas de fato eu estou agora com acesso de edição no modelo 3D então eu posso pedir propriedades e aqui eu posso mudar pra 3 como se quisesse eu poderia mudar o raio do cilindro aqui, né? se eu quisesse muda aqui muda aqui eu vou dar um undo aqui bom, então essas são as anotações e digamos que eu queira que os cilindros apareçam com cores diferentes em função do produto o que for óleo bruto eu quero que apareça de uma cor o que for óleo refinado apareça com outra cor isso é um outro recurso do Micro Station chamado display style estilo de visualização para isso eu vou voltar no modelo 3D para criar um estilo de visualização diferente os estilos de visualização são aplicados usando este ícone aqui e aí vocês tem os estilos normais de renderização mas eu vou abrir o editor aqui tem um ilustração que eu vou fazer uma cópia tá aqui a cópia e vou chamar de aqui você diz se você quer enxergar renderizado se você quer enxergar por linhas etc só que eu quero criar uma regra eu quero criar uma regra que diz se o tanque tiver óleo bruto sai de uma certa cor se o tanque tiver óleo refinado quero que seja mostrado com outra cor então eu quero criar uma regra de visualização display rules nesse momento não tem regra nenhuma eu vou clicar nesse ícone com lápis para criar a regra então esse é o editor de regras de visualização eu vou criar só duas regras então eu aqui o primeiro crio o nome da do conjunto de regras vou chamar de tanques de novo e aqui eu vou criar as duas regras que eu quero usar vou clicar nesse new eu tenho uma que definir uma condição e eu defino uma ação se a condição for verdadeira aquela ação é executada então a primeira condição vai ser o produto é óleo bruto a ação eu vou colocar mudar a cor do elemento para vermelho vou clicar aqui nesse aplica sempre e eu vou selecionar uma propriedade de elemento aqui aparece o item type tanque de armazenamento eu vou pegar o campo produto aqui do lado esquerdo ficou o elemento o item type tanque de armazenamento propriedade de produto se o produto for igual a e olha que legal que aparece a lista tá precisa digitar de novo óleo bruto então se o produto for óleo bruto essa é a condição vou clicar no ok o que que eu quero que aconteça vou clicar nesse sinal de mais verde eu vou trocar a simbologia do elemento trocar só para visualização tá não estou trocando a simbologia real do elemento aqui aparece um preview clicar no preview eu vou querer que a cor seja mudada para vermelho e eu quero que a cor do preenchimento também seja vermelho então essa é a primeira regra se for óleo bruto pinta de vermelho vou clicar aqui no outro new podia copiar né copiar aqui tem um ícone de cópia e um paste eu só vou mudar aqui em vez de óleo bruto vou colocar óleo refinado e aqui em vez de vermelho eu vou botar verde mais rápido né sim porque são parecidas as regras então só duas regras se for óleo bruto vermelho se for óleo refinado verde vou voltar para o meu para minha folha de plotagem que eu quero que isso apareça aqui na folha vou abrir minha caixinha meu gerenciador de referências porque aqui opa eu esqueci de uma coisa deixa eu voltar lá no 13 eu esqueci de mudar aqui porque eu tenho um estilo de visualização que eu criei tanques né hum eu criei uma regra só que eu não associei eu fiquei com o none aqui hum eu tenho que selecionar o tanques então se eu selecionar esse estilo de visualização tanques eu estou usando aquela regra que eu criei de tanques eu não tinha esquecido disso agora sim eu posso ir lá no meu layout na caixa de referências então aqui vocês podem mudar o estilo de visualização da referência tá com aquele original de ilustração então aqui eu vou pegar e mudar para tanques tanques pronto rapidinho né o óleo bruto está em vermelho os tanques de óleo refinado estão em verde esses estilos de visualização são muito úteis né imaginando uma fábrica que você tem vários equipamentos e você quer colocar em cores diferentes os equipamentos em função de alguma propriedade por exemplo data de manutenção do equipamento né então você pode criar regras para saber quais equipamentos precisam entrar em manutenção no mês que vem né você pode criar uma folha você não mexe nada no desenho você só mexe na regra você quer um um plotar uma folha com os equipamentos em vermelho que são os equipamentos que tem data de manutenção prevista para o mês que vem então você pode usar regra de visualização né muito útil mesmo também para trabalhar projetos complexos porque caso de uma planta energética tem muitas tubulações então podem ser diferenciadas por o líquido que contém sim certamente ou por diâmetro ou por diâmetro ou por diâmetro de tubo né ou por alguma propriedade do customizada de encanamento pode ter tubos com isolamento especial né alguma coisa assim então você pode pedir para desenhar numa cor diferente e nem precisou de mudar cada um somente aproveitou as propriedades que você preencheu nos item types né se você se você outra coisa que as vezes as pessoas não sabem é que você pode ter mais de uma vista aberta ao mesmo tempo né e você pode enxergar modelos diferentes né então aqui na vista 1 estou enxergando meu modelo 3D e aqui na vista 2 eu estou enxergando a minha folha de plotagem né então se eu quiser vir aqui nesse tanque e mudar e o armazenar o produto armazenado para óleo refinado ele muda de cor aqui na folha de plotagem é dinâmica é dinâmica voltar ele para óleo bruto e com isso a gente termina aí essa rápida apresentação do item types se alguém tiver alguma pergunta não ainda não temos nenhuma pergunta carlos mas eu tenho uma pergunta quando você mostrou os item types de para o produto que tem uma listinha para as pessoas usuários selecionar óleo bruto ou óleo refinado eu vi por um momento que também pode ser feitos da os arquivos de excel pode ser usados sim sim se principalmente se a lista for comprida né tiver muitas opções é mais é como do criar uma lista numa planilha excel e você fazer o microstation procurar aquela lista numa planilha pode ser feito numa planilha sem problemas é ah entendi isso tá muito legal porque acredito que até alguns fabricantes ou alguns desenhistas que não conhecem muito de projeto BIM usam usaram muito destas listas então é legal que podam introduzir essas listas sem problemas é pois nada carlos é agora estamos já sobre tempo de que tínhamos programado mas agradeço muito por seu compartilhamento com conosco com a gente com as pessoas de seus conhecimentos caso tenham algumas perguntas adicionais que se tenham esquecido de perguntar pode me contactar pode me contactar também com carlos e vamos responder todas as perguntas e agora vou apresentar só um pouquinho acerca das seguintes sessões por favor lembrem que essa apresentação do carlos é faz parte de uma série de decisão de decisões que a gente está apresentando com foco na indústria energética e microstation como a indústria energética e o seguinte a seguinte seção vai ser a seguinte quarta e vamos falar acerca de alguns casos de sucesso que a gente tivera com algumas empresas brasileiras e também ao redor de mundo e essa última sessão que a gente vai ter vai ser mesmo com carlos carlos já nessa sessão vai apresentar casos ainda mais práticos do que apresentou agora mas precisam de se inscrever por favor lembrem-se de inscribir acredito que seja muito rápido se precisam de preencher seu nome seu correio e vocês receberão o convite para o webinar do 24 de novembro então se não temos mais perguntas carlos não temos só gostaria de agradecer por seu tempo novamente por compartilhar conosco seus conhecimentos e e aí ficamos no aguardo na sessão de 24 para a gente voltar a ver se de novo ok obrigado pela oportunidade até o dia 24 muito obrigado a todos por assistir também até a seguinte semana até logo